Eu só não vou te ouvir, esquece É o fim do nosso amor, perdoa por favor Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda a vez, onde eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão vai dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o distinto não quis me ver Como raiz de uma flor de liso e foi assim que eu vi Nosso amor na poeira, poeira Volto na bebeira, fia de marinha E o meu jardim da vida recebou No pé que notou mais, e até uma galinha nasceu E o meu jardim da vida recebou No pé que notou mais, e até uma galinha nasceu Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz E o distinto não quis me ver Como raiz de uma flor de liso e foi assim que eu vi Nosso amor na poeira, poeira Volto na bebeira, fia de marinha E o meu jardim da vida recebou No pé que notou mais, e até uma galinha nasceu E o meu jardim da vida recebou No pé que notou mais, e até uma galinha nasceu O que é o que é o que é o que é?